Fala pessoal, aqui quem fala é o Lute, é o William Vasconcelos e no vídeo de hoje mais um assunto que gera muita polêmica, que gera muita dúvida aos músculos que é a tal da harmonização, que é um termo que generalizou entre os músculos aqui do Brasil Vou falar um pouco o que é isso, exatamente o que é a harmonização, como isso é feito, por que isso Bom, para começar, esse é um termo até um pouco errado que foi generalizado aqui no Brasil foi se espalhado no ouvido de muito músico de uma forma errada porque se você for pegar na, no conceito da palavra harmonização, harmonizar aqui no caso dos instrumentos de cordas, traria mais para um lado de equilibrar essa palavra Então, por exemplo, não estaria errado se o músculo vem aqui e fala assim William, o meu instrumento está soando muito mais o agudo do que o grave, porque ele ia equilibrar Aí, por exemplo, só um exemplo, eu dou um ajuste na alma daquele violino e aí equilibra, o som fica em região grave e agudo equilibrou Então, não está errado eu falar que eu harmonizei aquele violino Porque harmonizar gera mais para um lado de falar de equilíbrio Só que aqui no Brasil, ocorreu muito esse termo harmonizar de uma forma muito errada Que harmonizar para muitos músicos significava o que? Abrir o instrumento, tirar muita madeira, trocar a barra harmônica, tirar um monte de coisa e depois fechar e é um violino transformado, um violino incrível Está errado esse termo, na verdade, esse serviço de abrir, tirar madeira Ou quando a gente consome um violino novo, que isso seria a parte de escavar Depois a gente vai fazendo as finalizações Na verdade, a gente chama harmonização Harmonização é um termo meio genérico que se espalhou aqui no Brasil Que é até um pouco errado se for ver É o seguinte, esse termo seria mais ajuste tonal ou sintonização Inclusive, esse tema foi o que eu fiz O meu TCC no conservador Tatuí com o grupo da minha classe Naquela época, foi um termo que eu sempre gostei muito Sobre sintonização, sobre ajuste tonal E aí eu pesquisei mais a fundo quando eu fiz o TCC Bom, o que acontece? Aqui no Brasil, Cristina, generalizou de uma forma errada Muito, muito músico me procura e procura muito amigos do TCC Falando, ah, se vocês harmonizam a violina Harmoniza, viola, balançada, contrabaixo Na mente dele, harmonizar significa abrir Significa tirar um monte de madeira Trocar barra, harmônica e assim por diante Tá? Mas, terra Antes de eu continuar esse vídeo, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal Sempre esqueçam de falar isso Curtam, comentem Passem para outros músicos Esse é um tema bem bacana Deixem as suas dúvidas Esse é um tema que gera muita dúvida entre músicos Sobre a harmonização Bom, eu vou falar um pouco primeiro dos instrumentos chineses Os instrumentos baratos Os instrumentos mais simples, de fato Esse processo de abrir e tirar madeira Melhora? Depende da situação Depende do que o músico quer É o que eu falei no vídeo de verniz Vou deixar aqui no link da descrição Se for ver, não vale a pena Porque é um instrumento barato E é um serviço caro Você tem que abrir o instrumento Você tem que mexer internamente Às vezes você tem que trocar uma barra, harmônica Não vou falar aqui Expor minha opinião sobre outros Outros doutores Falaram, ah, isso é errado Isso é certo Não estou aqui para isso Estou aqui para falar aqui Generalizou esse termo Harmonização Como se abrisse e tirasse madeira E assim por diante Mas está errado Não é isso A harmonização Vem da palavra harmonia Que é uma outra coisa Então assim Generalizou esse serviço Seria mais um ajuste tonal Sintonização, como eu disse Bom, é o seguinte Durante a construção Quando a gente constrói um instrumento Isso varia de lutei para lutei De escola para escola De técnica para técnica Aqui mesmo Vou falar aqui do Brasil No mundo então É uma vasta Tipo de técnica Mas aqui no Brasil Tem lutei que não faz nada Ele apenas Carro o violino Finaliza o acabamento Fecha e acabou Tem lutei Que usa o ajuste tonal Que é a afinação das placas Do tampo e fundo Tem lutei que usa o modo de vibração De estilar Enfim É uma outra técnica Que se coloca num lugar que vibra E aí faz os desenhos Para ver os desenhos Dos módulos e tal É o seguinte São tudo técnicas Para a gente melhorar o som Para a gente ter um melhor resultado sonoro Só que Antes de eu falar Sobre a técnica específica Como eu falei Nos outros vídeos Tanto que eu tenho aqui no canal O violino é um conjunto O que vai determinar um bom som Não é só isso Como eu falei no vídeo do verniz Não é só o verniz E também não é só Na hora que o Lucia constrói Se ele faz o ajuste tonal ou não Não é só isso Mas é um conjunto de coisas É a construção É a madeira É o formato da bombatura Que é aquela curva de fora É como ele fez A simetria do instrumento Que é um lado igual ao outro Então assim São vários fatores Que vai influenciar no final O resultado sonoro Não é uma coisa Que é o segredo Não Não é Existem N fatores Muitos fatores Que envolvem Que determina O que é um bom som O que vai ser A gente ter um resultado final De um instrumento construído bom É como foi feito Todas as etapas E não apenas uma Mas falando especificamente Do ajuste tonal Onde a gente pega o tampo e o fundo A gente bate Vê que nota está Tira mais madeira Para acertar essa nota E assim por diante Isso é uma técnica Que vem de muitos anos já Para ter um melhor resultado Porque aí você afina as placas É um pouco mais complexo esse assunto Afina o tampo e o fundo Existe um certo tom Que tem que deixar entre os dois Para você ter uma boa resposta Não ter nenhum problema Não acabar reforçando Os harmônicos falsos Enfim É uma série de assuntos Bem complexos Mas o que eu quero dizer aqui Tem muita gente falando Que é o seguinte A harmonização É mexer num cavalete Eu não concordo Eu acho que esse tema Está um pouco errado E foi feito Foi espalhado aqui no Brasil De uma forma um pouco errada A parte Na minha opinião Tem gente que chama de sonorização Tudo bem Eu não concordo muito com esse tema Mas respeito A parte do ajuste Tem gente que fala Que a parte do ajuste O que é a parte do ajuste Cavaleiro de alma Craveira Pestana Aquela parte final Onde o músculo Vem com o instrumento pronto E a gente vai fazer Uma troca de cavaleiro Isso aí é o ajuste E a montagem Isso aí nada mais é Como eu falei É o ajuste Não sei se sonorização É o nome correto Mas tudo bem Cada um Uva o termo aí Que quer Mas é isso Essa tal de harmonização Que se espalhou Na verdade Nada mais é Do que uma etapa De construção Que muitos Utilistas Acabam fazendo Instrumentos prontos Que são os chineses O instrumento O chines é muito ruim Aí o que o pessoal faz Compre que é melhorar um pouco Não pode Às vezes comprar um instrumento Por exemplo De oficina Que já é um pouco melhor Ou mesmo de autor A pessoa ainda não pode Não tem condição Então ela manda abrir Ela manda trocar barra harmônica Ela manda tirar madeira Dá bom o resultado Como eu falei Cada situação É uma situação Não tem A gente não pode generalizar E falar assim Dá certo sempre Ou é sempre ruim Não Cada situação É uma situação Depende do instrumento Depende do que o músico procura E assim por diante Tá bom Então hoje Foi só uma Abrir um pouco a mente Dos músicos Aí Um esclarecimento Que falar que Essa harmonização Acabando sendo Um tema Abrangente De uma forma errada Né Que Desse trabalho Independente Se o Lutier faz ou não Se eu acho certo ou não Na verdade Isso é só uma etapa Da construção Que acabou De alguns Lutiers Também fazerem Instrumentos chineses De abrir Fazer esse trabalho Para melhorar um pouco Esses instrumentos chineses Né Outra coisa Que também o pessoal Fala que também é Errada Já vi muita gente Falar Lutier Infelizmente Troca verniz Desses instrumentos chineses E fala que isso É harmonização Também não é harmonização Você fez só uma troca De verniz Né Não é harmonização Harmonização O que está errado Seria essa troca Essa Tirada de excesso De madeira Trocar uma barra harmônica Assim por diante Tá Acertar o tampo O tom Né A tonalidade do tampo E do fundo Isso que está errado Também Esse termo Está um pouco errado Isso aí seria Mais uma tonalização Uma sintonização Enfim Seria um termo Um pouco mais correto Mas É isso A tal da harmonização É abrir esses instrumentos É fazer esse trabalho Sinceramente Se o instrumento É muito barato Não vale a pena Se é um instrumento De Lutier É um instrumento Antigo Um instrumento de Lutier Fica até um pouco Antiético Você fazer isso Já vi infelizmente Gente fazendo isso Aqui no Brasil Infelizmente Fico triste Já vi gente pegar Instrumentos italianos Antigos E abrir E mudar completamente Na minha opinião Na minha visão Isso está totalmente errado Porque Ah mas o instrumento Não era tão bom Não tudo bem Mas aí você tem A característica Do autor O autor fez daquele jeito Ah ele não fez bem Tudo bem Mas é a característica dele Um exemplo sempre básico Que eu dou aqui Imagina se a gente Comprasse o quadro Dá uma análise Original Lá no museu Lá no museu do Lutier Em Paris Não está vendo Mas imagina o preço Que ia ser Bilhões Muito caro E aí você Compre e passa Dois, três anos E fala Hum não gostei Da morena É uma brincadeira Gente Eu vou pintar ela de loira Então assim Ah mas ela não está A Mona Lisa não é bonita A morena Mas é assim É a característica Que o Leonardo da Vinci fez Então assim Às vezes o instrumento Não é tão bom Estou falando Instrumento de Lutier Às vezes não é tão bom Não te agrada tanto Mas assim É a característica dele O que a gente pode fazer Que não é antiético Que você não está mexendo No trabalho dele É o ajuste Que aí sim Cavalete Corda Alba Pestana Que de montagem Toda essa parte De finalização Que você não mexe No trabalho do Lutier Já pensou Eu sempre falo Já pensou Se um Lutier Pega um Estradivari Um Guarneri Esses instrumentos Que valem milhões E resolve Que não está bom Abrir e começar A tirar madeira Gente Isso é totalmente errado É totalmente antiético Fazer isso Então assim Esse trabalho Eu não acho Totalmente errado Falando de um instrumento Barato De um instrumento De nível barato Agora você está falando Do instrumento Já melhor Um instrumento Feito a mão Onde você tem Toda a característica Daquele autor Fazer isso Na minha opinião É completamente errado Porque aí você está Mudando a característica Que o Lutier fez Ah, mas não gosta Daquele Não, tudo bem Você não gosta Mas aí você não pode Mexer na característica Dele Só que ele gosta Porque aí É um pouco antiético Isso Você pode Como eu falei Fazer os ajustes Tá bom pessoal Por hoje é só Foi um vídeo aí Um pouquinho mais curto Do que os demais Que eu estou lançando Falando um pouco Da harmonização Tem Lutiers que fazem Tem Lutiers que não fazem Tem Isso falando de instrumentos chinês De instrumentos baratos Às vezes fica bom Às vezes não fica Eu acho que esse Tá da harmonização Que abrir Acertar tom Tira barra harmônica Funciona Pode até ser feito E aí depende do Lutier Do que cada um acha Nesses instrumentos Mais em conta Instrumento caro Eu acho totalmente errado Fazer isso Tá É minha opinião Sobre isso Na verdade Repetindo Isso é uma técnica É uma parte Da construção Tem Lutier que é adepto a isso Tem Lutier que não usa Tá bom Pessoal Por hoje é só Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo E até mais Tchau Tchau Tchau